Um abraço simbólico pela preservação do Centro de Treinamento do Estado mobilizou dezenas de pessoas nesta segunda-feira. O local é administrado pela Fundação de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, que está entre as instituições que podem ser extintas. Sete é um espaço público referência no Estado em treinamentos e competições esportivas. Por aqui já passaram estrelas como a ginasta Daiane dos Santos, o judoca João Derli e Paulão do Vôlei. O local também é muito utilizado pela comunidade. Os usuários temem também pelo fechamento do centro. Porque ele é nosso, nós não podemos nos livrar dele. Ele é nosso, não podem tirar ele de nós. Nós precisamos, a nossa saúde é mais importante. É inadmissível isso aqui terminar, ainda mais no ciclo olímpico. A presidente da FUNDERGS garante que o sete não será fechado. O sete, ele continua sendo projeto prioritário do Estado. Ele vai ser mantido e as obras de ampliação e as parcerias que estão sendo negociadas também, todas mantidas. Conforme o projeto, as atividades da FUNDERGS serão feitas pela Secretaria Estadual de Esportes. Segundo Lígia Cruz, os funcionários em contrato emergencial serão dispensados, mas porque o vínculo empregatício encerra no final do ano. Os recursos federais de 16 milhões de reais continuarão sendo repassados e o custeio do Estado de 4 milhões de reais por ano será menor. E nós esperamos que a redução fique em torno de 50% a 60% de economia, que poderia ser revertida, devolvendo para o esporte e para as atividades típicas que nós já tínhamos anteriormente. O governo também quer extinguir a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, a FEPS. A instituição gerencia seis hemocentros, distribui doações de sangue para 152 hospitais, além de testes gratuitos de paternidade. O Estado não tem economia nenhuma com a extinção da Fundação porque os serviços não param. Você extinguiria, quem sabe, cinco cargos de diretoria, só isso. Porque os serviços não param, são serviços continuados oferecidos pelo SUS. De acordo com o projeto, os servidores da FEPS serão absorvidos pela Secretaria Estadual de Saúde. Já os quase 50 pesquisadores em contrato de emergência devem ser dispensados. Particularmente no serviço de identificação de paternidade do CDCT, isso ficaria extremamente impactado porque estão na sua grande maioria funcionários emergenciais executando esse serviço. E no momento que possa haver essa exoneração, assim como demonstrado no PL 301, no projeto de lei, o serviço ficaria abalado.